lá na região onde eu cresci em Santo Antônio da Patrulha uma região específica, eu não vou dar muitas informações aqui pra não expor o caso em si mas quem era meu vizinho, quem conviveu próximo a mim, sabe da situação tinha um sujeito lá, bem famoso na região, que ele matou a própria mãe, em um surdo psicótico e não é que ele matou com uma arma dizem que ele matou com uma colher pegar vitamina D, luz, enfim a gente vai pra outro ponto mas não é normal então a gente precisa ter um cuidado e um olhar pra isso Sim, com certeza bem lembrado, inclusive, imagina o pessoal que foi adolescente na pandemia, o impacto que isso teve mesmo pra saúde mental, né? Exatamente E essa matéria aqui então, Vitória isso aqui eu achei, nossa, assustador impactante em muitos níveis, né? Teve o caso aqui no Rio Grande do Sul matéria lá da Zero Hora Jornal Gaúcho depois o pessoal pode acessar, ler mais situações mas um indivíduo que tinha mais de uma arma em casa até aí tudo bem quer dizer, tudo bem não posso não quero me complicar aqui tudo bem eu quero dizer até aí não quer dizer que haja um problema existem formas legais de se ter armas, né? então até aí só que o problema é que essas armas aparentemente foram aprovadas por um um teste psicotécnico emitido por um psicólogo entre outros requisitos só que o sujeito tinha esquizofrenia então ele passou por uma avaliação psicológica avaliação com a finalidade de assegurar se ele poderia ou não ter o porte de arma e ele teve né esse esse desfecho aí por conta disso então tava brincando contigo ainda bem que nessas horas eu dou graças a Deus de não trabalhar com avaliação psicológica porque é uma responsabilidade imensa mas fica a recomendação e até o alerta que o pessoal às vezes tá procurando um diagnóstico que é uma confirmação o pessoal acha muito caro uma avaliação fidedigna uma bateria de exames e tal e de fato não é barato imagina a gente sabe que nem todo mundo vai ter condições de pagar 5, 8, 10 mil reais por uma avaliação mas gente é um processo muito sério a avaliação psicológica qualquer que seja é muito séria psicoterapia é algo muito sério envolve segurança envolve intervenção e tudo uma avaliação psicológica que tem como finalidade dizer se a pessoa pode ou não portar armas imagina olha a responsabilidade que se tem com isso e aí nesse caso infelizmente a pessoa não tava em condições assim aparentemente né exatamente é bem polêmico assim né mas essa matéria é questão também de porque se a gente for pensar assim na regulação emocional das pessoas é complicado tu portar uma arma né porque todo mundo tá suscetível a se desregular e às vezes partir pra medidas extremas claro que aí eu acho que é uma situação até diferente dessa que eu comentei né mas complicado e aí eu lembrei de um outro caso também eu só não lembro o nome dele agora mas faz uns dois anos isso teve um o cara era policial ele foi aquele policial que ficou famoso por ter prendido ou ter participado da operação contra o o Eduardo Cunha e esse cara depois agora durante a pandemia final da pandemia ele teve um surto psicótico mas ele era policial concursado tinha todo mas ele teve um surto psicótico e parece que ele teve lá uma situação parecida com essa também dadas as devidas proporções e aí a gente tem que pensar bom claro aí a colega psicólogo que emitiu esse laudo coitado vai ter que se explicar muito agora mas infelizmente a avaliação psicológica ela avalia o sujeito nas condições que ele está naquele momento se o sujeito que recebe um diagnóstico a gente não pode prever eu gravo muito vídeo aqui falando sobre transtorno de personalidade e as pessoas tem aquela curiosidade assim nossa a pessoa tem um traço border narcisista isso aquilo então é certo que a pessoa vai trair que a pessoa vai mentir vai manipular e não há essa previsão o que a gente sabe é que um diagnóstico ele torna mais difícil regular o comportamento controlar os impulsos e regular a emoção então a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista quando ela se sente diminuída quando está naquele contexto ela tem uma propensão a não ter empatia a ser uma pessoa muito egocêntrica a buscar admiração e tudo mas não há uma previsão taxativa de que 100% do tempo a pessoa vai ter aquele comportamento 100% do tempo ela vai ter aquela inclinação ela vai ter uma dificuldade a pessoa que tem o diagnóstico de depressão idem a pessoa não quer dizer que ela vai fazer algo contra ela ou vai estar triste ou depressiva o tempo todo quer dizer que ela vai ter uma dificuldade maior para se sentir bem com coisas simples para se sentir entusiasmada com a rotina dela então há uma propensão então se a pessoa que recebeu um diagnóstico hoje um diagnóstico bem avaliado um diagnóstico correto fidedigno seguindo todos os parâmetros corretos a pessoa que recebeu esse diagnóstico eu não consigo prever e afirmar categoricamente que na semana que vem ela vai estar preenchendo aqueles critérios embora seja mais ou menos provável o contrário também é verdadeiro se hoje o sujeito está em condições de receber um laudo de sanidade mental eu não tenho como afirmar que no ano que vem ele não vai ter um surto psicótico eu posso dizer que hoje com as informações que eu tenho hoje há uma possibilidade agora infelizmente aí talvez a avaliação psicológica para o porte de armas deveria ser mais rigorosa e deveria ter uma uma reavaliação mais constante Exatamente e justamente nós não temos essa informação porque nós porque o comportamento ele tem muito a ver com o ambiente né e nós não controlamos o ambiente então hoje aqui eu estou me importando de uma forma de repente sob estresse eu vou me comportar de repente não com certeza eu vou me comportar de outra forma né e nós não controlamos isso então não controlamos isso para nós mesmos quem não tem diagnóstico enfim e para quem tem um diagnóstico não tem como dar essa informação né então tudo vai depender ali do momento do contexto do ambiente então é agora fica aqui o alerta óbvio né se a pessoa já tem o diagnóstico de esquizofrenia na dúvida não dá uma arma para ela então assim exatamente agora eu acredito que eu acredito não sei né que esse psicólogo não tinha essa informação possivelmente eu também quero acreditar que sim imagina não é possível e aí que está né assim a gente sabe que a gente leu a matéria e a matéria diz que ele tinha um teste beleza mas será que ficou claro qual era a finalidade do teste ou porque uma coisa é eu chegar lá e eu vou fazer uma avaliação porque eu passei num concurso público e eu tenho que comprovar que eu estou em estado de sanidade mental beleza então o pessoal vai avaliar ali a a minha saúde mental condizente para aquela área para aquele cargo outra coisa é eu dizer que eu quero portar uma arma né então tem que se ter um rigor maior né exatamente isso mas enfim um desfecho trágico independentemente de qualquer coisa e aí depois o pessoal estava falando sobre sobre essa esse caso específico o pessoal falou ah por isso que não deveria ter o porte de armas e tudo mais eu entendo eu entendo que é uma decisão muito pessoal muito delicada só que infelizmente quando se fala de surto psicótico quando se fala de esquizofrenia e aqui com todo cuidado já tendo lido sim o código de ética da profissão sabendo que há uma luta antimanicomial sabendo que há uma lei de psicofobia sabendo tudo isso aqui não é fazendo um risco de valor aqui é só constatando um fato durante aquele momento em que a pessoa está delirando ou está tendo uma alucinação claro que se a pessoa estiver portando uma arma de fogo ela tem um potencial maior de periculosidade mas se a pessoa estiver portando um pedaço de madeira ela não vai ter um comportamento ajustado socialmente o pessoal lá na região onde eu cresci em Santo Antônio da Patrulha uma região específica eu não vou dar muitas informações aqui para não expor o caso em si mas quem era meu vizinho quem conviveu próximo a mim sabe da situação tinha um sujeito lá bem famoso na região que ele matou a própria mãe em um surdo psicótico e não é que ele matou com uma arma dizem que ele matou com uma colher larga Obrigado.